Bom, os malditos do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, uma das coisas que vocês me perguntam bastante, sempre que eu faço vídeos de suplementação, de proteínas, de aprósias, o que é que seja, vocês perguntam sempre qual é a base da minha dieta. Ora, hoje vou-vos falar da base da minha dieta, não a que eu tenho atualmente, porque vocês sabem que isto dos vídeos, editar e trabalhar e coisa, nem sempre tenho tempo para treinar. Ando a fugir muito aos treinos. Mas, por isso mesmo, contraí aqui uma lesão, porque como não vou todos os dias, os dias que vou, quero fazer, quero compensar os outros dias e, pois, olha, cargas à bruta, não se aquece como deve ser, porque é tudo a correr, e agora arranjei aqui uma lesão. Mas, adiante, vou-vos dizer a minha base de suplementação, a minha base de dieta e de suplementação que eu tomo. Quando estou em dieta a sério, quando estou a levar isto a sério, treinos a sério, refeições a sério, tudo a sério. De momento, leve mais ou menos a sério, conforme o tempo dá. Mas, vou-vos dizer, a minha base de trabalho, lembrando, isto é uma base, eu posso trocar o peixe pela carne, 150 gramas por 200, por 100, por 120, posso trocar o atum pelo salmão, epá, isto é o que eu me regulo para ter uma base. Quer perder peso, corto, quer subir peso, meto mais hidratos, é uma base de trabalho. Vou-vos dizer, então, ao pequeno almoço, de suplementação, vitamina C, BCAAs e glutamina, é o que eu uso de suplementação para pequeno almoço. Depois, batatinha doce, 150 gramas e peito de frango, 100 gramas e bora lá trabalhar. Lembrando, isto é quando eu estou a levar isto a sério. Meio da manhã, já não uso carboidratos, uso sim o multivitamínico, como suplementação, amendoim estorrados, ou nozes, ou cajus, assim, uma gordura boa, e mais 100 gramas de peito de frango. 100, 150, já está, variamos, variamos, começando as necessidades. Almoço, 100, 150 gramas de batata doce, 100, 150 gramas de peito de frango e 150, 200 gramas de brócolis. Aqui não uso nenhum tipo de suplementação. Meio da tarde, claras de ovo, 4, 5 claras de ovo, ou então 100, 150 gramas de peito de frango e também não uso mais nada. Carboidratos, 0. Pré-treino, batata doce, 100, 150 gramas e peito de frango, 50, 100 gramas de gramas para dar um upzinho. E uso mais BCAAs, 3, 4, 5 tabuleitos, é o que for, o BCAAs é a mão cheia. Pós-treino, suplementação, com toda esta série, não se esqueçam disto, não é agora que eu gosto um bocadinho de frango, mas com toda esta série isto fica fibrado, vão lá ao Instagram, isto fica fibrado. Pós-treino, dextrose, proteína, BCAAs, glutamina e banana. Tudo picadinho, tudo ao molho e feio em Deus e bota para dentro. Depois ao jantar, mais peito de frango, 100, 150 gramas, brócolis, 150, 200 gramas, brócolis, verduras e batata doce, mais 50, 100 gramas aqui, comece a baixar ou corte de vez. Antes de dormir, ah, e também volta e meia, usa creatina ou não, ou outro tipo de suplementação. Os suplementos vão sempre com sua necessidade. Há alturas que eu tomo termogénico, outras não. Isto é a minha base, não se esqueçam que é a minha base. Depois, antes de dormir, vai mais amendoins torrados, ou cajus, ou noz, o que for, uma gordurazinha boa e claras de ovo ou uma proteína de absorção lenta, mas por norma, como sempre, ovos com fartura. Agora, o truque para perder peso não é a suplementação, não é as dietas loucas, é a consistência. O meu melhor conselho que vos posso dar é, metam-me na cabeça, não é uma semana, não é duas, não é três, não é um mês, não é dois. É, reeducarem o vosso método de alimentação. Passam a comer só isto e vão alternando. Façam dois, três, quatro, cinco meses, seis, um ano, dois, três, vão se habituar a comer só isto. Eu, por exemplo, agora, não estou a treinar a 100%, mas mantenho a minha alimentação cuidada. Dou muito poucas facadas na dieta. Portanto, não estou 100% fitness, como vocês podem ver em fotos que eu tenho no Instagram, porque eu tive mesmo bastante vida, mas, pá, tenho a pele fininha, não tenho assim, pá, não tenho assim muita gordura, não estou tão volumoso como estava, nem tão fibrado, mas, pá, mantendo a alimentação, é meio caminho andado, pá, para que o corpo vá ao lugar. A alimentação e treino. Vocês vão-me dizer, por isso é que eu tenho isto aqui. Não é da publicidade para a Prozis. Eu já era cliente da Prozis muito antes do YouTube, muito antes de ser patrocinado. Se vocês forem ao meu Instagram e virem fotos da há três e quatro anos, eu tenho lá a submetação Prozis. Do que tomava, pá, portanto, não é por aí. É assim para vos dar um exemplo. A Prozis tem estas refeições já pré-feitas. Pré-feitas isto é, eles fazem, congelam e entregam-vos em casa. Às vezes, em que recebem, tem que congelar logo, porque isto não tem conservantes, não tem aditivos, não tem nada. É mesmo comidinha, como vocês fazem em casa. Só que não têm esse trabalho. Para que é que eu as uso? Quando não tenho tempo para cozinhar, tenho sempre disto no congelador. Quem diz isto, diz, por exemplo, eu faço esta comida, salmão com brócolis. Quando faço, faço muita quantidade. E depois divido e congelo. Vai haver dias que eu não vou ter tempo e vou buscar essas refeições para levar no dia a seguir ou para jantar hoje. Jantar no meu próprio dia. Neste caso, vai ser hoje. Hoje eu não estou com muito tempo. Fui ao meu congelador. Vou buscar estas refeições. Vocês depois vão passar no Instagram, que eu vou ter fotos delas. Lá já quentinhas e prontas a comer. Agora aqui vocês não conseguem ver muito bem. Mas eu depois no Instagram vou colocar fotos das refeições já quentinhas. Durante hoje, o dia de hoje e o dia da manhã. E depois, creio, não sei se vou usar todas. Eu tenho uns ovinhos cozidos e posso fazer uma refeição só de ovos, por exemplo, amanhã. Mas depois eu vou vos colocar fotos. Por exemplo, esta é, diz aqui, como vocês, é salmão com molho de mostarda e mel e brócolis ao vapor. Temos aqui esta que é hambúrguer de vaca grelhado com mistura de vegetais e ervas. E esta aqui temos omelete de cogumelos e ricota com arroz basmati. A Prozis tem vários tipos de refeições. Tamanhos L, M, XL. Esta é a XL, que eu como muito. E varia entre os 3 e os 5 euros. Não estou a dizer para vocês fazerem sempre esta alimentação. Mas, como método de backup, terem uma garantia que não vão falhar a dieta. Epá, se puderem, ou façam vocês e congelem, ou comprem e congelem. Um dia mais apertado, vão ao congelador e têm a dieta sempre certinha. Para perder peso, não é uma, nem duas semanas, nem três, nem um mês. Epá, é sempre certinho. Não falha em treinos. Mas mesmo que falhem em treinos, não falhem em alimentação. A suplementação vem depois, o treino poderá também vir depois. Se conseguirem conciliar sempre o treino e a alimentação, melhor. Senão vocês conseguem perder peso só com a alimentação. Depois, conciliarem com o treino, vão perder mais peso, vão melhorar a saúde, vão ganhar resistência. Depois, como vão ter uma dieta mais agressiva, poderão colocar a suplementação para, lá está, suplementar, ter algo mais que não conseguirem ir buscar na alimentação, ou não tiveram tempo. Dá nota. É uma dica, não foi assim tão rápida. O vídeo está um bocadinho mais longo do que eu estava a pensar, mas acho que passei informação, uma boa informação. Se quiserem mais dicas do que eu sei, do que eu vivi, eu não sou nenhum especialista, mas tenho alguns conhecimentos que fui adquirindo por mim próprio. Já sabem, se fizerem compras na Prozis, usei o Yuri 10, dava os 10% de escondo e ganham vocês, ganho eu, ganham eles, ganhamos todos e eu tenho mais conteúdo para trazer, é carros, é ginásio, é que faz, nós faz tudo, irmão. Bom, fiquem bem, grande abraço e grande gás. Na descrição vai estar as redes sociais, Instagram, os Facebooks, com solidudo vai estar no Instagram, para vocês verem depois isto, pontinho a morfar, maldinho, gás, fiquem bem, vou ficar grande outra vez, um dia destes eu vou terminar a sério e vou ficar grande novo.